Nós estamos na nona Ciretran de Santa Inês e a partir dessa segunda-feira o governo do Estado tomou uma medida flexibilizando os pagamentos de documentação IPVA atrasados do ano 2019 para trás e 2020 pode ser parcelado. Quem vai dar maiores detalhes é o Gilson Chimenez, que é o chefe da nona Ciretran, vai explicar para a gente como é que funciona esse pagamento. Gilson, explica para a gente como é que as pessoas podem pagar o seu IPVA, deixar em dia o seu veículo. Sim, é mais uma oportunidade para os usuários regularizarem o licenciamento dos seus veículos. O parcelamento das multas e juros de IPVA de 2019 para trás, quem pagar à vista terá 100% de juros e multas por atraso dos IPVA de 2019 e anteriores. O parcelamento do 2020 pode ser feito em até cinco parcelas, sendo que o último pagamento deve ser até dezembro deste ano. E também, isso ele tem que aderir até o dia 30 de setembro para ter esse benefício de poder parcelar ou pagar o IPVA 2020 também, se ele pagar à vista, ter um desconto de 10%. Porque tem que ser liquidado o imposto esse ano, mas se a pessoa aderir até 30 de setembro, como eu já falei, ele poderá parcelar o 2020 em até cinco vezes. Os anos anteriores, de 2019 e anteriores, eles podem ser parcelados em até 12 vezes, porém, eles só terão desconto de 60%. Ainda terão o desconto de 60% de juros e multas. Para aderir a esses descontos de juros, multas, a pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que procurar, na verdade, a Cefaz, a Receita Estadual, para fazer ou esse pagamento à vista ou parcelamento dessas condições que eu já expliquei. Documentação necessária? Os documentos do veículo e documento proprietário. É bom sempre lembrar que só quem pode fazer isso é o próprio usuário ou seu procurador legal. Visto isso, visto essa possibilidade de poder aderir a essa modalidade até o dia 30, nós esperamos que seja divulgada nova tabela do IPVA, com novos prazos para fiscalização, porque os prazos venceriam, a fiscalização se iniciaria em agosto, porém, agora, com essa medida, estamos esperando para sair, nesses próximos dias, uma nova tabela do calendário de IPVA. Obrigado, Gilson. Então, a você que está com a documentação do veículo atrasado, está aí essa grande oportunidade para que você possa estar deixando o seu veículo em dia. Só lembrando mais uma vez, IPVA 2020 pode ser parcelado em até cinco vezes e os anos anteriores, de 2019 para trás, você também pode obter um grande desconto. É só procurar a Secretaria da Fazenda Estadual, aqui em Santa Inês, e aderir a essa promoção, a essa medida.